Deixa eu te ajudar. Pode ser assim? Não precisa tirar, não precisa tirar. Não, não precisa não. Então a senhora fica relaxada. Aí eu tô, não quero nem ver. Não tem problema não. Vou só apoiar um pouquinho aqui, tá? Minha bandejinha. Vou passar um alquinho aqui. Furadinha, tá? Tá. Prontinho, viu? Viu certo? Certinho. Dia 26 e segunda dose, tá bom? Obrigada. Imagina, Tiago. Como é que a senhora tá se sentindo agora, depois de ter tomado a vacina? Muito bem. Mas o que a senhora pensa sobre isso? Ah, que... Tô harmonizada. Tá pronto pra próxima? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto